Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê cheirar Vai, Titinho Mamãe eu quero, mamãe, mamãe eu quero, mamãe Mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta para o bebê não chorar.